Hoje você tá na cama com o sujeito homem Urso pega, urso come, pega e come E aí? Só uma perguntinha, posso colocar? Prometo que eu vou devagar, prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar, prometo Desculpa se eu te machuquei por tanto tempo Porque às vezes eu sou meio bruto Cê quer é querendo, eu acabei botando tudo Cê quer é querendo, eu acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei por tanto tempo Cê quer é querendo, eu acabei botando tudo Segura a pegada do urso 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 Hoje você tá na cama com o sujeito homem Urso pega, urso come, pega e come E aí? Só uma perguntinha Posso colocar? Eu sento em mim Prometo que eu vou devagar, prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar, prometo Desculpa se eu te machuquei por tanto tempo Porque às vezes eu sou meio bruto Se quer é querendo, eu acabei botando tudo Se quer é querendo, eu acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei por tanto tempo Se quer é querendo, eu acabei botando tudo Segura a pegada do urso 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 Obrigado.